Na imagem, algo que tem se tornado comum em Imperatriz. Mais um acidente de trânsito, onde o motorista envolvido no acidente foge sem prestar socorro às vítimas. O acidente, gravado por câmeras de segurança, aconteceu na Avenida Liberdade, na Vila Cafeteira. Na moto, estavam mãe e filha. Elas ficaram feridas e foram socorridas. Mas o socorro veio de quem testemunhou o acidente. O motorista não chegou nem a descer do carro. Ele fugiu. Nas ocorrências policiais da noite desta segunda-feira, mais um caso. A motorista de um carro bateu em um motociclista na rua Raimundo de Moraes e fugiu. Ela foi seguida pela vítima, mas abandonou o carro na rua Ceará e não foi encontrada nem pela polícia e nem pela vítima. Nesse final de semana, o proprietário de uma moto ficou com prejuízos depois que uma motorista, que segundo testemunhas estava aparentemente bêbada, bateu na moto que estava estacionada em frente a uma casa, também na rua Raimundo de Moraes, no bairro Santa Rita. A mulher dirigia na contramão e em alta velocidade. Ela foi embora, deixando os prejuízos para o dono da moto. A Secretaria de Trânsito não faz levantamento pericial quando os envolvidos retiram o veículo do local da cena do sinistro de trânsito. Removeu o veículo, descaracterizou a cena, não faz levantamento pericial, nem a CETRAN e nem o ICRIN. Nós orientamos os solicitantes a procurar a delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência, com os dados dos veículos, relatando o ocorrido. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, fugir do local do acidente é crime, mesmo quando não há vítimas e pode gerar, além de multa, detenção de seis meses a um ano para o condutor.